A presidente do grupo Full Jazz, Cristina Carvalho Pinto, conta a seguir a satisfação e os desafios de comandar uma agência que está há 10 anos no mercado, atuando de forma independente dos grandes grupos. Então você diz qual é o grande desafio? O primeiro é que você tem mais risco de perder por alinhamentos enquanto sendo uma empresa não receptora de alinhamentos, porque eu não sou um mega grupo multinacional, então você acaba também, você pode perder, mas não pode ganhar por alinhamentos. Isso dá um desequilíbrio nas perspectivas de crescimento. Eu acho que o outro grande desafio é que você precisa ser muito claro no seu propósito. Nós acreditamos que a mídia está devendo muita coisa para o ser humano, muita coisa. Então nós acreditamos que tudo o que fizermos deve fazer bem para o ser humano. É por isso que a gente não faz, por exemplo, mais uma gracinha igualzinha a tantas outras, para ganhar mais um prêmiozinho, por exemplo, sobre um preconceito contra gordos ou magros, ou contra pobres ou ricos, ou porque papai não tem o carro do ano, então eu vou criar todo um filme mostrando como é vergonhoso o meu papai não ter aquele carro, ou a baranga que entrou na rodinha da cerveja e ela não tem nada a ver porque ela pesa mais do que a gostosinha da vez. Quer dizer, a gente se recusa a fazer qualquer tipo de trabalho que possa tornar um único ser humano infeliz, deprimido ou com a sua autoestima rebaixada. Então quando você me pergunta quais são os planos, nós vamos continuar sempre abrindo o caminho. O nosso diferencial é que a gente sempre está um passo à frente. A gente faz questão de entender que criação, criatividade é abrir janelas novas, não é repetir o velho paradigma à exaustão. Então o nosso papel dentro do mercado e junto aos nossos clientes é continuar abrindo janelas de novas visões, ampliando a consciência das audiências, dos nossos colegas, dos nossos clientes, a nossa própria evidentemente, mas acima de tudo mostrando que o mercado precisa se nutrir de novas possibilidades. Porque é isso que o ser humano está buscando.